está começando o antenado na geral pra todo o brasil aqui na tela da boas novas é muito bom ter sua companhia ea sua audiência no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é ser um bom mordomo das coisas de deus a bíblia nos trata e usa essa palavra nós somos mordomos o mordomo é uma pessoa que cuida de algo como se fosse dela mas não é dela então se você é um mordomo e você cuida de um carro você lava ele todo fim de semana você faz tudo bonitinho como se fosse seu mas não pertence a você pertence a uma outra pessoa é assim que deus trata pastores pessoas nós que temos os dons que ele nos deu nós somos não donos da igreja não dono dos dons nós somos apenas mordomos cuidamos da igreja de cristo para o senhor e vou falar um pouco sobre essas práticas como esse entendimento pode ser mudado será que tem muita gente que é dono da igreja e quando pensa que é o que que muda nas relações entre passou entre membros entre deus vamos falar um pouco sobre você o que é um bom mordomo para falar sobre isso recebeu ele que passou de células da igreja batista central da barra igreja atitude batista atitude passou leandro barros passou bem vindo até na zona geral muito bom estar aqui mordomia não é deitar numa rede ficar esperando o tempo passado a gente mudou o significado até da palavra é da mordomia mordomia você tratar de algo que não é seu e a gente vai falar sobre isso vai ser bem legal obrigado passou também recebo ele que a o pastor da assembleia de deus no funceque nitorói grande amigo pastor celso brasil bem vindo passou antenas na geral ser mordomo é cuidar muito bem com muito zelo daquilo que pertence a deus inclusive de nós mesmos é vamos falar corpo dinheiro como ser mordomos das coisas que deus é pra gente do nosso corpo da nossa saúde das coisas e é muito bom eu poder apresentar aqui receber e eu falo isso não é porque ele está aqui mas um dos maiores mordomos que eu conheço de deus é o pastor celso ele provavelmente um dos melhores amigos do meu pai cresci ouvindo histórias dos dois no seminário homem que ama a deus muito bom ter o senhor aqui pastor celso é uma honra recebê-lo também uma honra recebê-lo que é membro do centro evangelístico internacional e também diplomata sebastião neves grande mordomo de deus vem vindo até nas a geral é com grande alegria me sinto lisonjeado de poder participar desse programa e sinto muito é muito alegre muito contente que está na companhia de pastores servos de deus debatendo sobre um tema tão tão importante quanto esse que é o ser mordomo do senhor ou mordomia com sentido que o pastor é leandro tem obrigado pela sua presença também recebeu ele que é pastor da assembleia de deus europa brasil em taborei pastor de maridial bem vindo para o seu interesse muito obrigado prazer estar aqui prazer estar com os pastores e debater um tema tão importante tão ilustre como a mordomia cristã né que nós vamos ter o prazer de falar sobre isso e ouvir também aprender com os pastores né muito obrigado bem vindo pela sua presença olha nós temos um novo canal também de comunicação que você pode participar além de todos os contatos que estão aparecendo na sua tela nós temos também agora o whatsapp código 21 e número 9 8 0 7 9 29 61 whatsapp é bom porque você além de passar mensagem de texto pode gravar um áudio ou fazer um vídeo e mandar pra cá se você tem sugestões de temas se você tem uma resposta diferente da que estamos dando tem pergunta pra fazer mande vídeo pra gente que a gente bota na tela e você consegue se ver também na televisão e melhora ainda mais o nosso programa tá bom vai aparecer durante todo o programa na sua tela os contatos para você interagir com antenados na geral olha que olha que sentença que fala bonita que eu peguei na internet ao estudar um pouco o sistema da mordomia e ele fala claro de um mordomia aquele que que é incumbido da direção da casa um administrador ele não é dono mas o dono da casa confia tudo que ele tem com esta pessoa deus tem essa visão com os pastores com os membros com as pessoas do qual ele entrega a sua noiva a igreja para cuidar pastores são verdadeiros mordomos e ao mesmo tempo tem uma fala que fala o seguinte quando o mordomo se sente dono dos bens do seu senhor ele trai o seu senhor o pastor não é dono da igreja quem é o dono da igreja é o senhor jesus nós somos apenas mordomos estamos cuidando temporariamente para jesus é isso é uma visão que tem que estar no coração de um pastor para sucesso sempre que é muito fácil a querendo ou não deus abençoa vai crescendo a gente para pensar não isso aqui é por meu mérito ea gente acaba sentindo dono de obras que são de deus através da nossa vida né verdade é você pastor é o inverso de um empresário é uma empresa é daquele empresário dele e no caso do pastor é ele que é da igreja em efésio o apóstolo paulo diz assim é ele mesmo deu deu pra igreja pastores apóstolos profetas evangelistas doutores querendo aperfeiçoamento é do corpo do senhor dos santos na verdade então a gente tem que ter na verdade esse entendimento e não pode confundir as coisas não a igreja não pertence ao pastor passou que pertence à igreja é verdade é isso aí qual a visão de vocês de mordomia que foi interessante porque na nossa cabeça até talvez a raiz da palavra mordomia mudou o significado hoje a gente usa mordomia pra todo debaixo de uma rede eu não faço nada tomando uma aguinha de coco é justamente contrário você está se ralando se matando por algo que nem é seu é verdade é verdade o cuidado de de do que é de outrem é quanto à questão dos pastores eu lembro sempre quando aquela mãe vai pedir pelos seus filhos para sentar ao lado jesus meu deus vocês não sabe o que estão pedindo porque o estilo de vida do pastoreio é do servo pra mim a quinta-feira antes do da crucificação de jesus quando ele mesmo vai lá pega o balde a toalha ele lava os pés fazendo o papel do pior servo que é aquele que lava os pés das pessoas jesus está dizendo aquele que quer servir aquele que é liderar antes precisa ser servo tem que ser o maior servo então o pastor na minha visão é o maior servo aquele que quer servir e hoje em dia infelizmente eu tenho visto pessoas que querem ser servidas ao invés de servir esse é um problema sério pessoal de marco a sua visão sobre o que é mordomia e como deve ser desempenhado a mordomia a minha visão é tudo isso que os pastores falaram com relação mas existe uma palavra forte que eu preciso usar aqui com relação a mordomia e que a gente tem que entender sempre que aquele que foi chamado de deus ele recebe também uma graça de ser voluntário então a voluntariedade é tem que ser a tônica de cada é pessoa que administra alguma coisa de deus e está muito difícil na nossa época agora uma pessoa querer exercer uma mordomia sem uma remuneração sem alguma coisa que venha sem ter uma troca né não é só a troca divina mas a troca humana a troca financeira então essa voluntariedade te faz gastar teu tempo te faz gastar tua vida te faz gastar o lazer com o netinho te faz gastar o lazer com a esposa o tempo que você podia estar dentro de casa porque você sabe que você tem uma responsabilidade com algo que é maior do que você que é maior do que a tua casa que é maior até mesmo que o templo né é algo que deus colocou dentro de você e quem tem isso ele consegue fugir não ele não consegue se desvencilhar disso ele vai exercer a mordomia então aqueles que são verdadeiramente chamados para ser mordomo ele exerce mesmo a mordomia porque falando de ganância ninguém fica ganancioso a ganância aparece falando de de querer dominar aquilo que não é seu ninguém de repente de do nada pensar tô sofrendo muito aqui nessa obra não ganho nada a partir de agora vou querer ganhar alguma coisa não aquilo já estava dentro da pessoa agora simplesmente aflorou então mordomia ela tem a ver muito com voluntariedade então vai gastar sua vida naquilo que sabe que é muito mais especial do que ele próprio e sebaixão como você entende a mordomia cristã mordomia cristã é não é somente administrar a igreja administrar o rebanho que o senhor coloca nas mãos do líder nas mãos do pastor a mordomia também é do tempo como é que você emprega o seu tempo mais para você ou para de Deus ou para servir quantos 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 líderes é terminar uma pregação sensacional maravilhosa e saem pela porta dos fundos da igreja para não ter que orar pelas pessoas que estão precisando desesperadamente de oração a mordomia a gente sabe que é um termo grego é o administrador dos bens de uma outra pessoa do senhor ela é não foi entregue somente a pastores mas foi entregue de um modo geral para os homens nós vemos que o mundo está na situação em que se encontra porque os homens têm sido maus administradores é do que deus confiou a eles e vai chegar numa deterioração tão grande tão profunda que será necessária intervenção de deus a volta de jesus para restabelecer o mundo que era tão bom tão tão maravilhoso que o senhor tinha tinha criado é claro nós temos é toda medida temos que administrar muito bem aquilo que o senhor coloca debaixo da nossa responsabilidade mas temos que nos colocar também a nós mesmos debaixo do senhorio de cristo jesus para que a gente possa administrar bem o tempo que ele nos dá para glorificá-lo administrar os bens que estão conosco para glorificá-lo e não para nos aproveitarmos como disse muito bem o pastor edimar nessa nessa vontade vontade de querer se apossar dos bens que não são nossos mas que são dele porque por ele e para ele é que tudo foi criado os céus os céus dos céus e todas as coisas que estão na terra é ele o dono é ele o proprietário eu vou querer falar e a gente vai para um rápido intervalo depois a gente volta sobre ser mordomo e saber administrar aquilo que Deus nos dá mas eu não vou falar ainda sobre tempo nem sobre dinheiro e nem sobre questão de saúde vou falar um pouco que é uma coisa que eu tenho para dentro de mim e eu gosto de refletir de vez em quando sobre dons e talentos eu acho que os dons e talentos que nós temos não são nossos Deus que a bíblia fala dos dons que é ele que distribui que ele nos dá e muitas vezes nós usamos isso para nossa própria glória nosso próprio proveito eu canto eu canto muito eu canto melhor do que os outros os outros não canto nada eu estou acima muito acima dos outros acima da média porque eu sou bom eu sou outro nível porque eu tenho muito talento e a gente usa algo que e acho que até isso como é de Deus a glória do exercício desse don desse talento tem que ser para ele quando é para a gente eu estou usurpando aquilo que Deus me deu eu estou como falou aquela frase aqui no início quando o mordomo se sente dono aqui fala dos bens eu vou falar dono dos dons e dos talentos do seu senhor ele está traindo o seu senhor vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto que eu quero conversar e eu quero refletir um pouco isso como devemos ou temos usado os dons e talentos que Deus nos deu é para subir o nosso nome gloriar o nosso nome nos fazer famosos ou para fazer ele famoso a gente vai para um rápido intervalo não sai daí o antenado volta já já tudo que queremos vem dele nós todos eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim